Será que algum ufólogo brasileiro já foi convidado pela aeronáutica para palestrar sobre OVNIs? Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje eu vou tirar uma dúvida aí crucial de muita gente que andou me questionando porque nessa revista aqui, tá vendo? A revista OVNI Pesquisa número 3 saiu uma fotografia minha nessa matéria aqui sobre OVNIs em Santos, Guarujá, Base Aérea de Santos e saiu uma fotografia onde eu aparecia dando uma palestra para alguns militares aqui e hoje eu vou estar trazendo para vocês porque algumas pessoas andaram questionando e até desacreditando, falando onde já se viu, quando que um ufólogo civil seria chamado por militares e além do mais falar sobre OVNIs dentro de uma instalação militar e hoje eu vou provar para vocês que isso de fato aconteceu. Eu tenho aqui espalhado na minha mesa algumas fotografias desse evento que aconteceu mas antes, porém, eu queria mostrar para você essas fotografias aqui e mostrar também as cartas convite e resposta desse convite que foi algo realmente inusitado. Então nós temos aqui um envelope da Base Aérea de Santos onde nós temos uma carta assinada pelo Marco Aurélio Ferreira da Gama, que é um coronel aviador, comandante da BAST, da Base Aérea de Santos, onde ele encaminhou essa cartinha datada de 1º de novembro de 1996 para o Lázaro Aparecido de Carvalho, que na época era o meu chefe, era gerente lá no Banco do Brasil. Então eles mandaram essa carta dizendo o seguinte, consulto vossa senhoria sobre a possibilidade de autorizar a presença do senhor Edson Boaventura Jr. no dia 5 do 11 de 1996, nesta base, para participar de um seminário barra evento de interesse comum. Caso necessite de melhores informações, contato com o capitão Paraná, telefone e tal. Então foi enviado essa cartinha para o Banco do Brasil, onde na época eu trabalhava, o Banco do Brasil lá do Guarujá, e o meu chefe, o Lázaro, que era gerente lá, ele me autorizou, está aqui a carta do Lázaro, onde ele responde o seguinte, senhor comandante, isso no dia 4 de novembro de 1996, porque o evento que eles estavam me convidando, que seria uma palestra de OVNI, que eu iria ministrar no auditório da base aérea de Santos, seria no dia 5, então ele respondeu um dia antes, no dia 4, senhor comandante Marco Aurélio Ferreira da Gama, coronel aviador, base aérea de Santos, aí colocou lá em epígrafe, seminário e evento, referente ao seu ofício sem número, datado do dia 1º do 11 de 1996, autorizamos, conforme sua solicitação, a participação do nosso funcionário Edson Boaventura Júnior, em evento a realizar-se no dia 5 do 11 de 1996. Renovando nossos protestos de estima e consideração, nos despedimos, então, aí Banco do Brasil, Lázaro, gerente geral em exercício na época. Então, foi respondido, foi autorizado pelo meu chefe lá do Banco do Brasil, e no dia 5 de novembro de 1996, ocorreu esse evento dentro da base aérea de Santos. Para que vocês não tenham dúvidas que isso aconteceu, na época, eu chamei alguns integrantes do Gug, do Grupo Ufológico do Guarujá, que foram o Jamil Vila Nova, inclusive, aqui a gente está na torre de controle, Jamil Vila Nova, o Carlos Augusto Saraiva de Maria, o Wallace Albino e eu. E aqui a gente está com o Capitão Paraná. E aí nós fomos para esse local, levamos material audiovisual, filmes, slides, levamos uma exposição bem grande de fotografias, tem uma foto aqui onde os militares estão olhando essas fotografias que nós colocamos bem no chão do auditório, né? Eu fiquei na parte superior do auditório, de onde eu ministrei uma palestra para cerca de 25 militares, dentre eles estavam, por exemplo, nessa foto aqui, o Coronel Gama, que era o comandante da base, está o Major Sindorf, Capitão Paraná e vários pilotos, controladores de tráfego aéreo, meteorologistas, ou seja, pessoas que, de alguma forma, tiveram algum tipo de relação com o fenômeno OVNI. E eles estavam interessados em escutar as informações que nós tínhamos a passar naquela ocasião. Então, durante a minha ministração, eu abordei vários assuntos bem concretos, principalmente envolvendo casos ufológicos pesquisados pelos próprios militares. E mostrando para ele também farta documentação oficial sobre o assunto. Eu cheguei a explanar sobre a Operação Prato, que aconteceu no Pará, na década de 70. Explanei sobre a CIOANE, que é a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Enfim, falei de vários casos interessantíssimos. Apresentei alguns vídeos também. Apresentei casos concretos, onde tinha fragmentos ou quedas de aeronaves, ou pousos de aeronaves, onde houve certas alterações no pH do solo, na esterilidade do solo. Enfim, esses militares, eles ficaram estupefatos, né? Ficaram bem maravilhados com o material que nós apresentamos. Inclusive, alguns dos documentos que nós apresentamos, eles tiveram a oportunidade de manusear esses documentos. E quando eles observaram alguns certos documentos, eles reconheceram a assinatura. Falou, ah, isso aqui é fulano de tal, que serviu comigo na base tal, tal, tal. Então, assim, foi um evento excepcional. Não é sempre que ocorre algo desse tipo. Eu, pelo menos, não conheço nenhum outro ufólogo que tenha prova de que um fato dessa natureza, uma palestra de OVNI, tenha ocorrido dentro de um Ministério da Aeronáutica, por exemplo. Não conheço, não tenho conhecimento. Pode ser que exista. Mas essa troca de experiências, ela foi muito importante para ambos os lados, né? Porque depois que eu ministrei a palestra na parte da manhã, daquele dia 5 de novembro de 96, eu fui convidado a sentar na plateia. Então, eu sentei lá do lado do comandante. E aí, de repente, o que aconteceu? Alguns daqueles militares foram sendo chamados pelo nome, pelo próprio comandante. E esses militares, usando-se de uma lousa, começaram a contar casos em que eles mesmos foram os protagonistas. Ou seja, eu escutei vários casos ali interessantes de perseguições, de avistamentos, de OVNIs, e, inclusive, casos clássicos que ocorreram no litoral paulista. Por exemplo, um caso que aconteceu no dia 23 de agosto de 1985, onde foi avistado na base aérea, em pleno dia, um objeto vovador não identificado. A tripulação do navio Professor W. Besnar também teve a oportunidade de observar esse objeto com binóculos, né? Saiu nos jornais da época, o jornal Tribuna. Enfim, escutamos vários casos ali, foram cerca de oito, nove casos, aproximadamente, que esses militares trocaram essas informações com o Gug, com o Grupo Ufológico do Guarujá. Após essa administração, nós fomos convidados a almoçar, juntamente ali com aqueles militares. Logo depois do almoço, foi colocado um sargento à disposição do nosso grupo, para que nos apresentasse as instalações da base aérea de Santos. E, conforme a gente foi visitando o hangar, visitando a torre de controle, por exemplo, nós fomos nessa torre de controle aqui, chegamos a tirar fotografias nessa torre de controle, juntamente com o capitão Paraná, com o pessoal que era responsável lá da torre também, e lá nós tivemos a oportunidade de ver documentos de registros de OVNIs que tinham passado próximo à cabeceira da pista, lá na base aérea de Santos. Nós vimos documentos de 1994. E, quando nós descemos e fomos para a cabeceira da pista, um meteorologista nos abordou, que é esse que está aqui na foto, ele contou um fato bem interessante de um pouso que ocorreu na cabeceira da pista. Um OVNI foi lá e pousou na cabeceira da pista. E, como era algo muito luminoso, o corpo de bombeiros da base aérea de Santos ficou pensando até que, de repente, estivesse pegando fogo ali alguma coisa. E eles foram acionados. Mas, ao chegar no local, o objeto voador não identificado já tinha alçado o voo e saído ali daquele pouso que ficou na cabeceira da pista. São inúmeros casos que já foram registrados na base aérea de Santos. E, hoje, pessoal, está mais do que provado aqui que nós estivemos lá sim, que nós demos palestra para esse grupo seleto de militares no dia 5 de novembro de 1996. Mas, se vocês solicitarem alguma informação para a base aérea de Santos, por exemplo, pelo SIC, pelo Serviço de Informação ao Cidadão, vocês vão ter uma surpresa. Eles vão falar que não existe nada. Não tem nenhum registro dessa reunião, não tem registro dessa palestra. Então, a gente não entende muito bem o que acontece, se estão acobertando isso também. Mas, na época, este fato foi verídico, foi real. Nós estivemos lá. Vocês podem perguntar, por exemplo, para o Jamil Villanova, que estão vivos ainda hoje, que eles estiveram lá e são testemunhas vivas de que nós estivemos ministrando uma palestra sobre OVNIs para militares da base aérea de Santos do Ministério da Aeronáutica Brasileiro. Então, era isso aí que eu queria trazer hoje para vocês, com farta documentação, farta comprovação fotográfica e documental de que, de fato, eu tive esse privilégio de palestrar para esse grupo seleto de militares sobre a temática OVNI. Se você gostou desse programa, vai clicando aí no joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. Nos acompanhe nas redes sociais. Deixe o seu comentário, porque é muito importante para nós. E até o próximo programa, com Edson Boaventura Jr. E até o próximo programa, com Edson Boaventura Jr.